Olá galerinha, aqui é a Dani Bicunha e hoje eu estou aqui no café do ClobroBlogs Hoje eu vim decorar o café a parte 2, a parte de cima, que é o lugar mais reservado do café Para o pessoal que vem aqui no café e que tem um lugar mais reservado, onde tem mais silêncio E não tem muito barulho, muita gente, então essa é a parte 2 E vamos lá pessoal, antes de começar, deixa aí seu like, se inscreve no canal Aperte o sininho para você não perder meus vídeos e vamos lá decorar essa parte 2 Que vai ficar muito elegante, vamos lá Aperte o sininho Aperte o sininho para você não perder meus vídeos e vamos lá Aperte o sininho para você não perder meus vídeos e vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí que lindo ficou, eu adorei, ficou muito lindo, eu adorei poder jogar, brincar com as cores, brincar, decorar e não chegar no limite, esse foi muito, muito legal, porque eu odeio o limite de construção e quando não tem limite a gente pode fazer o que a gente quiser e a criatividade é mais ainda né e a gente tem mais criatividade, olha aí gente, que bonito, olha aí o lugar de sentar aqui está, esse é o lugar da recepção, é como se fosse um lugar para cobrar e trabalhar e aqui dentro está a cozinha eu escondi a cozinha porque quando eu estava fazendo eu falei, não é legal ficar mostrando a cozinha para todo mundo né eu acho que não, então eu escondi a cozinha, então aqui vai ficar desse jeito, a gente tem que fazer uma live que vocês vêm aqui comprar e eu atender vocês aqui no café gente, seria legal, que pena que a gente não pode dar para as pessoas, comida ou colocar, pode dar comida, mas não pode colocar na mesa para o pessoal, isso não é chato mas isso aí, olha aí gente, sim pode colocar, eu posso colocar o que eu tenho, posso colocar sim, sim dá certo poderíamos jogar aqui, brincar e abrir o café, olha aqui gente, aqui é o lugar para cozinhar, aqui é o lugar para fazer pizza e aqui ficou, assim ficou, eu achei que ficou muito, muito legal, olha aí, eu coloquei janelas lá em cima para dar um pouquinho de luz e assim ficou meu café gente, e aqui está a lavadora de vasilha porque não cabia lá dentro, então eu camuflei ela aqui com esse armário, e aqui está as coisas, os cocos coisas para beber, drinks, coisas de café, e olha aí, as imagens gente, eu não coloquei a imagem eu não coloquei o código na imagem no primeiro vídeo, mas no segundo vídeo eu vou colocar todos os códigos ok então aqui estão, então essa é a entrada para o lugar de cima, então vamos entrando, eu coloquei bastante quadros olha aí, eu usei muito desses quadros que eu tenho do mundo, e olha que legal ficou, são de Londres, Paris, por aí ficou muito legal, esse quadro aqui é do Roblox ok, eu peguei naquele lugar que eu mostrei para vocês onde eu consegui códigos, então eu peguei lá, esse quadro que está aqui também, esse aqui eu peguei lá então essa parte é o banheiro, esse quadro aqui eu também peguei no Roblox, eu só coloquei banheiro e saiu, ou bathroom e saiu isso aqui, então eu peguei lá e ficou legal, olha aí que legal, esse é o banheiro então aqui você entra e tem um banheiro aqui, esse é o feminino, que tem uma coisa para trocar de roupa no bebê, olha aí deixa eu ver aqui, olha que legal, essa foto também eu consegui lá no Roblox, no lugar de decal de fotos que eu mostrei, eu fiz um vídeo mostrando para vocês como ir lá e buscar fotos, então essa foto é de lá também e olha aí, tem uma coisa para o bebê, então essa é a parte de mulher e esse aqui é o de homem, tem a foto na porta, tá vendo? então aqui tá, aí está a foto que eu consegui no Roblox, olha aí que legal ficou, então esse é o banheiro de homem, eu não sei porque tem uma escova de dente aqui, mas já não tinha como não colocar, né, porque a pia sempre tem, então esse aqui é o banheiro, eu coloquei, esse aqui são tapetes, eu coloquei na parede e agora a gente vai entrar na parte de mais reservada, então essa parte aqui é para os clientes que querem ficar mais reservado tem escrito aqui, tem um bom dia, bom dia, em cima, good day, esse menu aqui eu consegui no Roblox também e olha que legal gente, ficou muito, muito legal, eu gostei muito, e é a parte reservada do restaurante olha que bonito ficou gente, tem essas fotos do mundo, eu adorei a luz, a luz ficou super, super bonita, o tom de luz e aqui também é outro lugar, também mais reservado, e aqui tem uma televisão, o pessoal vê jogos quando vem aqui no café e assim ficou, olha que bonito, olha que bonito, eu adorei fazer esse café gente, é uma das decorações que eu também adorei fazer e foi muito divertido, olha aí que legal, gostei muito, se vocês querem copiar, pode copiar tudinho e eu vou deixar abaixo o código das fotos para vocês, ok? eu não deixei na foto, no vídeo número 1, mas eu vou deixar agora, de todas as fotos da casa e também eu vou ver se eu coloco lá no vídeo número 1 também, essa semana eu estou viajando então eu vou colocar esses dois vídeos, eu não sei se eu vou poder colocar mais vídeos até sexta-feira porque eu vou estar viajando, então eu não tenho muito tempo para fazer vídeo se eu estou viajando e também eu tenho um velório para ir na sexta-feira de uma criança que morreu aqui, amiguinho nosso e eu não vou fazer live sexta-feira porque a gente vai no velório e vocês podem achar estranho que a semana inteira vai enterrar a criança sexta-feira é sim, ele morreu terça-feira e vai ser enterrado sexta-feira então morreu terça-feira passado, vai ser enterrado sexta-feira então eu não vou estar fazendo live então é isso aí, a minha semana vai estar bastante corrida mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham gostado da decoração, que vocês querem copiar, pode copiar vou colocar os códigos abaixo para vocês e a gente se vê, gente, sentindo essa sexta-feira na outra, na live, ok? eu vou ver se eu mudo a live para os sábados porque tem gente que não pode na sexta então eu vou ver se eu posso mudar para o sábado de dia então eu avisarei vocês através da comunidade, ok? se eu mudar para o sábado por enquanto é sexta-feira no sábado eu tenho muita coisa para fazer mas duas horas, às vezes eu posso conseguir duas horas no meu horário para a gente jogar vamos ver então é isso aí, pessoal essa é a minha decoração espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo deixa ali seu like, se inscreve no canal aperta o sininho para vocês não perderem meus vídeos e a gente se vê no próximo vídeo bye, bye! bye! cause it feels like cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you and my whole heart is beating because I'm meeting you